Tudo bem com você? Eu quero falar pra você hoje do notebook da Dell, modelo Inspiron 153000. Esse é um notebook bem legal pra quem tá procurando um custo-benefício pra trabalho, galera. Um notebook que vai apresentar mais potência, né, mais performance pra quem quer trabalhar, estudar, ir, seja escola ou universidade. Eu vou aproveitar pra deixar o link dele de referência aí na descrição. Quem quiser é só acessar pra poder conferir. Ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, então por isso que eu quis trazer aqui. E eu também sempre faço uma pesquisa de preço pra tentar achar aí os preços mais baratinhos do Brasil pra poder tá trazendo aqui pra vocês, pra quem quiser dar uma conferida, beleza? Então os links estão todos aí na descrição, só acessar pra poder conferir ficha técnica, ver mais detalhes, ver mais informações. Eu queria pedir também pra você que tem esse modelo, pra você que já teve, ou pra você que ia adquirir ele, pra você lembrar de voltar aqui depois nesse vídeo e deixar aqui nos comentários tudo que você tá achando sobre essa máquina. Os pontos positivos, o que ela tá te ajudando, o que não tá te ajudando, o que você curte, o que você não curte nela. Isso vai ser muito legal porque vocês também acabam ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal. Então eu acho isso sempre muito bacana, tá bom? A participação de vocês aqui nos comentários. Galera, esse notebook da Dell, primeiro ponto, ele tem um Intel Core 5 de oitava geração. Já é um processador mais rápido, já é um processador de mais performance. Ele é um custo-benefício, tá pessoal? Então esse é um ponto muito importante. É uma máquina voltada pra quem tá procurando um notebook mais pra trabalho, sabe? Pra quem quer trabalhar de fato. Então eu acho bem legal. Já é um Intel Core 5, você tem 8GB de memória RAM. Isso é bom pra quem navega muito na internet, abre muitas janelas, né? Muitas abas. Ao mesmo tempo que você responde um e-mail, você escuta uma música no YouTube, você navega por outras páginas. Então é bacana que você tenha memória RAM pra poder utilizar, né? Porque se você não tiver memória RAM, as páginas vão acabar se fechando sozinha, vai acabar crachando, e aí você não consegue trabalhar com produtividade com várias janelas abertas. Você vai precisar selecionar algumas abas pra poder trabalhar de maneira mais individual quando você não tem muita memória RAM. Notebooks de entrada normalmente saem com 2 ou 4GB de RAM. Esse modelo já sai com 8GB de RAM. É por isso que ele é mais focado em um mercado mais profissional mesmo, de quem precisa de uma máquina mais potente pra poder estar trabalhando, né? Você também tem 1TB de armazenamento no HD. Isso é bastante espaço. Eu nunca cheguei a utilizar 1TB de armazenamento, pessoal. Porque 1TB é bastante coisa. Dá pra você instalar muito o programa. Dá pra você salvar os seus vídeos, salvar as suas fotos na máquina. 1TB é muito espaço. Pra mim não é necessário tanto espaço assim, mas eu sei que pra muitas pessoas aqui do canal é importante ter espaço pra poder botar programa, salvar documento, esse tipo de coisa. Então, isso é bem interessante. Ele também tem a placa gráfica, né? Que é o Graphic 620 da Intel também. Então, esse é um ponto positivo até pra quem já quer rodar uns softwares que são um pouco mais pesados. Você que trabalha com Photoshop, um Core on Draw, por exemplo, que são programas de criação, onde você gera arquivos que são mais pesados, é uma máquina que você consegue utilizar assim com esse foco. Dá também pra fazer edições. O foco dessa máquina não é fazer edição de vídeo, mas edição simples de vídeo, como a gente vê na maior parte dos canais do YouTube. Aí, isso aí dá pra você fazer assim sem grandes problemas. Se você quiser uma máquina focada em vídeo mesmo, você vai trabalhar com filmagem de casamento, por exemplo, esse tipo de coisa. Aí você precisa investir em notebooks, na minha opinião, gamers, ou até um computador de mesa, mas você comprando as peças todas separadas pra você poder ter um workflow pesado mesmo. Essa daqui é uma máquina pra quem quer portabilidade, pra quem quer trabalhar, pra quem quer ter algo de performance. Então, é interessante que você tenha essa noção que esse é o notebook mais voltado pro mundo empresarial. E pra estudar, isso dá super tranquilo, mesmo você estando na universidade, onde você vai ter muito texto, muitas coisas, super tranquilo. É uma máquina que vai rodar as coisas de universidade de uma maneira fluida e muito leve, né, galera? Então, é assim, o link dele tá aí na descrição. Quem quiser, acessa lá pra poder conferir. Tá em promoção no momento que eu tô gravando o vídeo, igual eu comentei com vocês. Os links estão todos na descrição. E se você já tiver esse modelo, ou já teve, deixa aí nos comentários. Vai ser muito legal de saber. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai chegar mais vídeos super bacanas aqui pra vocês. E é importante que quem assistiu aqui o canal, deixa sempre o like, compartilha, e deixa os comentários aí embaixo. O YouTube tá pedindo bastante interação de vocês. E é muito legal mesmo quando vocês estão aqui participando e opinando sempre aqui nos vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.